Uma situação preocupante. A área central da cidade virou ponto de venda de drogas. As câmeras de monitoramento ali da Guarda Municipal estão sendo usadas para tentar coibir e evitar roubos e furtos naquela região. Mas elas também flagraram a ação de traficantes nas últimas horas. Olha, a câmera da Guarda apontada para a praça e mesmo assim os traficantes com essa audácia de vender droga ali, ó, nas barbas da lei. Veja. Esse rapaz de blusa preta e boné, que aparece sentado em um banco próximo de dois homens, é um traficante de drogas. Ele oferece o entorpecente para um usuário. Após uma rápida conversa, o homem compra uma porção de maconha e vai embora. O movimento é intenso. O comércio acontece em plena luz do dia. A cena se repete várias vezes. Parte da droga, o traficante esconde no meio de um jardim. Em determinado momento, o suspeito conta o dinheiro da movimentação do dia e guarda a quantia no bolso da bermuda. As imagens foram gravadas pelas câmeras da base móvel de monitoramento da Guarda Municipal. Por se tratar em uma área bem central da cidade, a gente não imaginaria que poderia ter isso ali. E realmente a movimentação é bem grande ali. A gente vê pessoas, mulheres, adolescentes, pessoas de até mais idade passando por ali. Então é uma coisa meio que inusitada, mas estamos de olho. Nesse vídeo, até um homem com uma criança aparece no local à procura de drogas. Ele recebe o entorpecente do traficante, paga e vai embora com a menina. Uma mulher também paga por algumas porções. O tráfico de drogas acontecia aqui, na Praça Barão, um dos pontos mais tradicionais da região central de Franca. O suspeito estava sendo monitorado pela Guarda Municipal há uma semana. Ele foi preso, levado para a delegacia, negou a venda de drogas. Disse que era para consumo próprio e acabou liberado. A princípio foi feito o porto entorpecente lá pela autoridade policial, mas como eu disse, os celulares foram apreendidos. Com certeza a polícia civil vai investigar, tentar rastrear esses celulares para tentar achar mais alguma evidência. O suspeito comandava o comércio em um dos bancos da praça. Com ele, foram apreendidos aparelhos celulares, porções de maconha e dinheiro. Esse aposentado conta que já presenciou a cena mais de uma vez no local. Nos últimos anos, a Praça Barão passou a ser frequentada por moradores de rua e usuários de drogas. Muitas pessoas têm medo de passar pelo local, mesmo com o reforço da Guarda Municipal. Um sentimento de medo e apreensão. O mundo que nós estamos vivendo, uma praça onde habita famílias, crianças, idosos. Como assim vender droga numa praça? Muitas das vezes eu passo aqui, às vezes eu passo com medo. Eu já fui até assaltado aqui. Me deram um mata-leão e eu desmaiei. Só fui acordar, era dez e meia da noite. Olha, é um absurdo e está aí mais uma prova do que nós falamos aqui no começo da semana. A nossa briga na semana passada também. Você está vendo ali onde acontece o tráfico, prefeitura. Às vezes o pessoal lá não conhece muito bem. Ali onde acontece o tráfico, chama-se Praça Barão. Praça Central da cidade. Sabe o quiosque do artesão que está desativado e vocês querem transformar em uma sede da área azul, da guardinha ali da área azul? É ali, naquela escada, né? Onde a gente, daqui da Record, do Balanjo Geral, está implorando há anos, há várias administrações, pra que vocês transformem aquele local em uma base fixa durante o ano todo da guarda municipal. Porque esse busão está lá há uma semana e olha o trabalho da guarda sendo mostrado aqui. Olha como a guarda trabalha bem. Então o que a gente pede pra prefeitura é isso, né? É aquele quiosque que está fechado e onde os traficantes estão usando os bancos em volta, ali, pra vender droga, pra que vocês da prefeitura troquem, né? O pessoal da segurança pública, é por favor, secretário de segurança, pra que vocês troquem. Ao invés de liberar o quiosque ali pros traficantes, que vocês coloquem a guarda lá. Podia tu fazer essa troca pra gente? Será que é difícil colocar aqui, ó, na Praça Barão, colocar a guarda municipal ali fixo? Fixo no quiosque? Ou deixar esse busão, deixar uma viatura todo dia ali, na Praça Barão, ali, ó, em cima da praça? Ou ali do lado da fonte onde está o busão? Não dá pra fazer isso o ano inteiro? Porque semana que vem que passa o Natal, o busão vai pra onde? Pra garagem? Ele fica fechado lá, 11 meses e 15 dias. E aí durante 15 dias no ano ele usa esse busão pra ficar aqui, vez e outra vai no Pedro Acão e olha lá, né? Vez e nunca vai no Pedro Acão. Eu não entendo. Por favor, senhor secretário de segurança pública, né? A gente tem uma consideração tão grande, o senhor faz um excelente trabalho. Ouça o nosso, pelo amor de Deus, nosso apelo. Olha aqui o trabalho da guarda sendo mostrado. Tá aqui o inspetor Fernandes, em nome dele eu parabenizo todos os guardas municipais. O que custa colocar a guarda fixa lá na praça pra acabar com isso aqui, ó? Olha, criança, é idoso. Você viu o idoso falando aqui que ele passa, os caras oferecem pra ele. Isso aqui, ó, não é no fundo do bairro, não. Isso aqui que tá acontecendo não é na periferia, lá escondidinho. Isso aqui é na praça central da cidade. É na praça central. Olha que absurdo. E a gente brigando, pedindo aqui, pra que a prefeitura coloque a guarda municipal fixo na praça. Pra fazer esse trabalho que eles estão fazendo. Eles estão há uma semana lá e já estão pegando traficante. Uma semana? Agora, por que vocês não levam pra lá? Então, por favor, Secretaria de Segurança Pública de Franca, troque. Em nome do povo, troque. Os traficantes que estão usando a praça por guardas municipais. Pode, por favor, fazer essa troca? Márcia Maria comigo ao vivo com mais detalhes desse caso. A reportagem muito bem produzida pela Márcia. Agora, Márcia, é impressionante, né? Você foi ali naquele ponto onde o quiosque tá fechado. Eles querem colocar lá uma área azul, né? Colocar o pessoal da área azul pra ficar cheio de dinheiro ali. E o povo furtar também. Tem mais opção pra ter ataque na área central. E não querem colocar a guarda. Agora a guarda, com menos de uma semana que o busão tá ali, a guarda já tá mostrando o serviço. Só não vê quem não quer. Ou seja, a Prefeitura Municipal não vê isso, Márcia. E os vereadores também, que só sabem aumentar salário, né Márcia? Boa tarde. Uma boa tarde pra você, Ti, pra todos que acompanham o Balanço Geral. Exatamente, esse jovem vai responder em liberdade. E a gente recebeu a informação de que esse rapaz de 23 anos, ele responde também por homicídio. Esse homicídio que ele praticou em abril do ano passado. E a vítima dele foi o próprio padrasto, Valentim. Após uma discussão, só porque o padrasto havia chamado ele pra trabalhar, ele ficou irritado, pegou uma faca e acabou atingindo o padrasto, né, com vários golpes. Esse crime aconteceu no apartamento da família. A irmã desse jovem também acabou sendo atingida por ele. Ele acabou saindo do local do crime. Quatro dias depois de sair do flagrante, Valentim, ele foi até a delegacia, confessou o crime e disse que usou a faca justamente pra poder se proteger das agressões do padrasto. Então, ele, assim que confessou o assassinato, foi colocado em liberdade até o julgamento, Valentim. Enquanto isso, ele segue nas ruas, responde, além de homicídio, agora também pelo tráfico de drogas. Mas a gente entrou em contato, Valentim, com a Secretaria de Segurança Pública e até agora a gente aguarda, então, uma resposta sobre esse caso. Esse rapaz que já vem sendo monitorado pela polícia há algum tempo, comercializando drogas na Praça Barão. É com você. Muito obrigado, Marcia Maria. Aí é outro problema, né? Aí é outra questão, né? Matou o padrasto. Nesse caso, essa reportagem, quando esse crime aconteceu, eu estive nesse apartamento, eu fui lá no dia, né? E aí ele tinha acabado o corpo do padrasto, estava ali no quarto, né? Essa imagem aí, olha, na época eu estava lá na porta e vi ali o corpo do padrasto ainda caído no quarto. Pouco depois, né, que a polícia acabou chegando também lá e esse rapaz já havia fugido. E como ele matou o padrasto, mas aqui no Brasil, quando você mata, não necessariamente você fica preso, né? Ele foi para a rua de novo e acabou escolhendo o caminho do tráfico de drogas, além de responder pelo crime do homicídio, ele agora responde pelo tráfico, porém, mais uma vez, ele volta às ruas. É uma situação complicada, mas aí é a lei, aí é uma outra questão que a gente também acompanha aqui no balunço. Dá para fechar esse caso, agradecendo a Márcia ao vivo comigo. Eu quero só mais uma vez parabenizar a Guarda Civil Municipal de Franca, que mesmo contra tudo e contra todos, consegue trabalhar. Não tem investimento que tenha a Guarda de Ribeirão Preto, não tem investimento que tenha a Guarda de Sertãozinho, não tem direito nem a uma arma, não pode andar armado, não tem poder de polícia. Mesmo assim, andando com uma arminha de choque, a Guarda Municipal consegue coibir o tráfico na Praça Central. Imagina se deixassem eles trabalhar o ano todo, né? Se pudessem trabalhar e se esse busão não servisse só para funcionar 15 dias por ano, como tem sido agora, ultimamente, não agora, nessa administração, em todas, tá? Em todas, tá bom? Não é agora, não é esse, são todos, infelizmente. Quem sabe, depois que o balanço, tanto que a gente está falando, né? Quem sabe eles colocam a Guarda para trabalhar tanto na estação, na praça da estação que precisa, todo dia, uma viatura fixa lá, todo dia. E uma viatura fixa ali do lado da Fonte Luminosa, ali na Praça Barão também, tá? Quem sabe, não só durante essa época, né? Nessa época, nem na estação, não tem nem nessa época.